Oh, Davi, não vai não Agora que esse som tá ficando bom Davi, não vai não Oh, Davi, não vai não Oh, Davi, não vai não Oh, Davi, não vai não Agora que esse som tá ficando bom Davi, não vai não Oh, Davi, não vai não Dom Perignon, Cabernet Sauvignon In our system Agora que esse som tá ficando bom Isso não vai não Smelling love in the air And that kiss is so sweet Her perfume hypnotized me Those lips got me geeked Red lipstick all over my cheeks Throwing that ass back You know I'ma grip that peach Insatiable, crazy, it's all I need You're the woman of my dreams She looked back at me and said Sometimes dreams come true Storm Season Volume 2 We holding careers captive Boy, we out of plan Toyin' for keeps You said you was the best But that's debatable Your career is dead And I said you K Legenda Adriana Zanotto